E aí gente, chegamos no maior São João do Mundo! Estamos aqui no Parque do Povo, em Campina Grande, Paraíba, para mostrar para vocês que festa linda. Está gostando, Nath? Que mais! Bora lá, acompanha! Bora com a gente! Você já conhece o maior São João do Mundo? Estamos em Campina Grande, Paraíba, para mostrar para vocês que beleza é esse São João! É cultura, é tradição, é muita coisa bonita e vocês vão amar esse vídeo! Foram dois dias incríveis no Parque do Povo, filmando, dançando, comendo, se divertindo e eu tenho certeza que vocês vão gostar muito! Galera, esse ano o Parque do Povo estava sensacional! Viemos a convite de duas marcas, a Colgate e a Primor, que nos proporcionou uma festa maravilhosa e eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do que vão ver aqui! Então já comenta aí embaixo de onde você está nos assistindo, já deixa seu recado se você gostou ou não, se você já conhece o São João de Campina Grande e vamos lá! Galera, estamos aqui no Parque do Povo, olha só! Que estrutura! Isso é um mundo, gente! É muito grande, muita gente! Muita animação, muita coisa legal! Bora lá conhecer! Galera, aqui tem muita ativação de marca legal, olha só! Açaí, azul, aqui tem restaurantes, ali pra frente tem a Colgate, que a gente vai mostrar bem detalhado mesmo, Eu já não fiz para lembrar, mas eu sigo Santiago... Tem uma mensagem de Brasileiro queia! Tem uma mensagem de dentro! Não é Engine Videoraster, Int然后 também se aproximassem ai orchidões! É isso mesmo! Gente, já chegamos aqui na ativação da Colgate no Parque do Povo. E olha só, antes de vir para cá, a gente já usou o Colgate de triunfação. E o nosso sorriso está protegido branquinho e álito fresco. Então vamos lá conhecer a ativação que vocês vão amar. Gente, esse é o stand da Colgate. A gente já deu aquela passadinha aqui antes de curtir a festa. Galera, olha só como está lindo. Tem essa cabine aqui, deixa eu mostrar para vocês. Tem essa cabine que a galera faz a foto, já imprime a foto, leva para casa. Uma recordação linda aqui do Parque do Povo. Forrozinho ali. E olha, do outro lado, do outro lado aqui tem um joguinho. A galera está super interagindo. Olha só. Então pessoal, se você está aqui em Campina Grande, se você está aqui no Parque do Povo, não deixe de passar na ativação da Colgate, que eu tenho certeza que vocês vão amar. E olha, é uma lembrança para a vida toda. Vem, vem milho aí. Eu vou comprar e vou para alguém. Eu quero mandar um chapéu. Olha só galera, aqui no stand da Colgate tem duas ativações. A primeira é o jogo cara a cara. Quem ganha, leva brinde para casa. A segunda ativação é uma cabine para foto. Você vai fazer a sua foto. E além de ter o arquivo em seu celular, você também vai levar uma versão impressa. Linda para guardar de recordação aí em sua casa. Galera, e antes do show, a gente passou aqui na ativação da Primor. Tem a roda gigante, balão, tem a capelinha que a gente vai fazer nossa imagem também. Tem aquela parte ali para a galera dar uma descansada. O velho e bom forrozinho pé de serra. E muita animação para vocês. Muita animação. Estamos aqui, Roda Gigante da Primor, Parque do Povo, São João. Curtindo aqui essa festa primorosa, maior São João do mundo. Estão aqui, Roda Gigante da Primor. Muita animação. Muita animação. E depois de curtir um pouco os estandes, subimos para o Camarote da Colgate para aproveitar os shows, que olha, são vários durante a noite. Chegamos aqui, eu já cheio sentando, gente, a senhora me amou a água, vamos lá. Camarotezinho aqui da Colgate, ela já comendo, bebendo, é drink, o show está rolando e já já começa o seu Valência. O Brasil vai rolar 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 Era bom participar ainda, galera. Vem a cor e o seu beijo A meu ser e o seu beijão O Brasil vai rolar Sinto saudade Cada chantagem Sou um braço O Brasil vai rolar 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 Mais um ano A vida grande com vocês Bora Bora, cortou Olha São João é a cara do Nordeste É a cara do Nordeste, ó A gente entrou por lá Que é uma entrada por trás do palco Aí aqui já tem um monte de barraquinhas de comida Olha só, várias barraquinhas de comida E a entrada principal A entrada principal fica lá na frente Onde tem aquela fogueira lá, ó Marcel com a suca Bora comer, talvez Bora, bora Bora sim, bora Vai beber Bora, bora, um brinde, né, filha Obrigado Ao centro Cadê a uva, cadê a uva A uva, a uva Bora Agora até o chão Vai Não deixa Mais uma Não é mulher Não é mulher, tem que vir Olha a vez dela agora Vem dela Vem dela agora, viu Vem dela Olha a cara Olha a cara Não é Rock in Rio Segurança Que é a questão de segurança Tá tudo certo Olha a cara Olha a cara É de Pernambuco Ele é da casa real É de Pernambuco Ele é da casa real Vem dela Vem dela É de Pernambuco Ele é da casa real É de Pernambuco Ele é da casa real Galera Que apresentação linda Que apresentação linda A gente vai sair agora aqui da pirâmide Vai lá para a parte das ativações Estou mostrando para vocês também E vai até o final Onde tem a fogueira Mostrando tudo e todos os detalhes Aqui do Parque do Povo em Campina Grande Olha só Aí a gente sai Como eu falei Sobe aqui Que tem vários estandes Ativações Ali tem os banheiros masculinos Banheiro masculino E a gente vai atrás De encontrar o famoso Pastel de carne com açúcar Vamos ver onde é que tem O pastel de carne com açúcar A gente está perguntando aqui Informação da que vende Olha só Todo lugar Pastel com açúcar e carne Tem que achar esse pastel Tem a luta, a saga do pastel atrás É verdade Estamos procurando o que? O famoso pastel com açúcar e carne O famoso pastel com açúcar e carne Dizem que aqui tem né? O pastel com açúcar e carne Então aqui vai ter né? Deixa eu perguntar Achamos o famoso pastel de carne com açúcar Olha e aqui eu vou botar também O cardápiozinha para vocês verem Os valores dos pastéis aqui A gente já fez o pedido Vai esperar sair E chegou o famoso né? Aqui o pessoal chama de pastel da Juliette Eu conheço como pastel de carne com açúcar Aí vamos ver né? Isso é bom? Bem recheado viu? Galera é uma delícia viu? Muito bom Olha e saindo aqui do pastel tem o Beco 31 Com muita coisa né? Comida, bebida Beco da Fororoca Aqui olha só Ativação da Colgate Vou botar uns vídeos aí que nós fizemos ontem E ali está a fogueira Aqui fica o restaurante do Manuel da Carne de Sol Um dos mais famosos aqui do Parque do Povo Muita coisa gente Gente do céu E não é que Diego viu um bode Empalhado com uma caixa de som Chamado Bode da Revoada Onde pagava 15 reais para dar uma volta nele Na festa E ele fez questão de ir Olha só isso Vamos lá! Vem a tu andar no bode No bode da Revoada Chante também a coio Reba queira Será? Vamo lá! Vem a tu andar no bode No bode da Revoada Chante também a coio Reba queira Vem a tu andar no bode No bode da Revoada Meu Deus tem que fechar para você Será? Vamo lá! Vem a tu andar no bode No bode No bode da Revoada Chante também a coio Reba queira Vem a tu andar no bode No bode No bode da Revoada Vem a tu andar no bode No bode da Revoada Vem a tu andar no bode Na hora do show, ele vai entrar a ensaiar a primeira vez Mesma coisa foi com o Pedrinho Pedrinho disse Me lira, a gente precisa ensaiar Para eu saber seu repertório Eu disse Não, você vai ensaiar comigo no palco, tá certo? Você vai tocar comigo no palco Você vai tocar comigo no palco Música Que coração troncho é esse? Tá troncho? É muito simples Vai de novo Viemos de lá da festa Passamos aqui por baixo desse viaduto A gente fez aquela abertura E olha só onde a gente chegou Aqui já tem a ativação da Primor Primor, arrasou, viu? Com o Sonjão Ficou muito mais primoroso E aqui rola uma música ao vivo Já já começa E aqui atrás Tem um obelisco E a fonte Lindo, gente, olha só Olha só Que lindo Minha nossa, gente Espetacular, viu? Espetacular Olha pra isso A roda gigante aqui É um lugar maravilhoso E olha só, galera Passei aqui a ativação da Primor, né? Que a gente mostrou ontem tudo Ali tá A fogueira E olha aqui atrás de mim Essa fonte Olha que lindo Um obelisco aqui Enorme Galera tirando foto Relaxando Muito legal Tá linda a festa Tá linda Devagar Devagar Pessoal, olha só Aí tem essa ativação aqui da Unvox Que tem um karaokê Então você tem que cantar Atingir uma pontuação Pra ganhar um brinde Que aqui é da Rede Farma Você tem que acertar as bolinhas lá Pra ganhar um brinde também Aí tem um brinde masculino E um brinde feminino E muitas outras ativações Aqui no Parque do Povo Rapaz, tão perto e tão longe Ao mesmo tempo Vou agora Aproveitar esse banquete aqui, ó Vamos lá, gente Eita, eu vou atirar O trem de gatinho Eita, eu vou atirar O trem de gatinho Escutei betrayed Eita, eu vou atirar Olha só eles aqui Eita, eu vou atirar Vamos lá, Edigeras Vô, vô, vô Vistei o rei do seu olhar Gente, volta Vistei o rei do seu olhar O trem de gatinho Gente, volta Pessi ibi Vistei o rei natuurlijk Música Olha o encontro aqui, tá pedindo uma nova roupa Para essa cena, uma festa para dois É raro, mas acontece É raro, mas acontece Música Viva Paraíba Viva Paraíba Viva Paraíba É o contrário Eu tô vendo de trás Viva Paraíba Eu quero bancheiro Eu quero navegar Eu quero voar 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 O que é isso?